A atriz Daniela Escobar protagoniza uma das polêmicas de maior repercussão na internet nos últimos dias. Tudo começou na terça-feira, 25, quando viralizou o vídeo de uma entrevista da gaúcha ao podcast Papagaio Falante em que ela afirma que enfermeiras se arrumam para catar médico. Antes de assistir o vídeo deixe seu like e se inscreva no canal ativando o sino de notificações para nos ajudar a alcançar 10 mil inscritos para trazer mais conteúdo para vocês. Segue o vídeo. O diretor de arte é um imbecil? É assim. A vida real, tanto aqui no Brasil quanto lá, eu ficava chocada. Eu ali, passando por aquela situação toda, eu falei, gente, onde é que a senhora mulher saiu? Como que ela está maquiada? Elas vão lá para catar médico. Será? Estou perguntando aqui se você... Muito maquiadas, com unhas grandes. Nas novelas a unha não tem esmalte, não pode ter, tem que ser curtinha. Eu já paria algumas novelas e aí eu via, né, que é uma coisa bem standard. De repente saiu da boate. Sei lá, né? Não, elas acordam às 5 da manhã, se maquiam, se produzem para ir lá para pegar o médico. Elas vão para catar... 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 É uma loucura, isso é verdade. Mas elas daqui não ficam atrás, não. Tudo igual. Ih, ó. Isso eu não sei. Elas vão lá para catar o médico. Catar, achar casamento dentro do hospital. Gente, tem de tudo, né? Não, não, nunca me fantasiei de nada. Aí ficou olhando e falou, mas o que é isso? Ela falou, é porque você não queria... Seus comentários geraram revolta, principalmente entre profissionais da área e o Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Sul, Corem RS, chegou a emitir uma nota de repúdio. Daniela, por sua vez, se disse surpresa com essa reação. Em entrevista ao G-Show nesta quinta, 27, a atriz acusou sites e programas de fofoca de terem retirado suas falas de contexto. Induzido o público a interpretações equivocadas. Replicaram partes isoladas do que foi dito, incitando ódios absolutamente desnecessários entre a classe das enfermeiras e eu. E não param de replicar. Meu comentário foi sobre a minha surpresa ao ver enfermeiras muito maquiadas em uma ocasião em que estive hospitalizada. Em comparação com a realidade mostrada nas novelas onde não usam maquiagem alguma, explicou ela, acrescentando estar recebendo ataques virtuais. Como não assisti a nenhum desses programas onde replicaram. Não sei exatamente quais comentários fizeram em cima do que foi dito para que a classe das enfermeiras esteja se sentindo tão ofendida a ponto de invadirem meu Instagram, me insultando absurdamente como estão fazendo. A artista declarou também que sua intenção no podcast era brincar, já que se trata de um programa que explora o humor. Ela ainda contou ter comentado, certa vez, com uma grande amiga enfermeira sobre ter ficado impressionada ao ver profissionais da enfermagem produzidas. A amiga teria achado engraçado e respondido que isso seria algo comum. E você? O que acha de toda essa polêmica? Deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal para nos ajudar em nosso crescimento e trazer mais conteúdo para você. Deixe seu like e ative o sino de notificações. Deixe seu like e ative o sino de notificações.